Oi, meus amores! Voltamos e agora nós vamos fazer a nossa aula de arte. O que é que nós vamos fazer hoje? Um foguete. Ah, deixa eu só dizer. Para a próxima semana, eu queria que vocês conseguissem, se possível, um copo descartável. É aquele copo que a gente vai para o aniversário, que toma refrigerante. Se você tiver, você já guarda um, tá certo? Por quê? Porque a nossa arte da semana que vem é com o copinho descartável. Vocês vão amar, tá? Mas é para a próxima semana, já vai providenciando aí. Achou o copinho, tomou, usou, aí você lava e guarda ele. Cuida para não quebrar ele, tá? Porque o copinho descartável, ele amassa todinho, não é isso? Porque ele é plástico. Então, você guarda aí com todo carinho, que na próxima semana a gente vai usar ele. Ó, rolinho. Eu vou fazer o quê? Eu vou precisar de um papel colorido. Ah, tia, eu não tenho papel colorido. Você tem papel branco? Pinta com a sua cor preferida. Eu vou botar meu foguete. Deixa eu ver qual vai ser a cor do meu foguete. Eu quero meu foguete amarelo. Então, eu vou pegar o papel amarelo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cobrir o meu miolo de papel. Eu não quero que ele fique nessa cor, então eu vou cobrir. Ó, eu vou medir e já vou tirar um pedaço. Ele fica mais fácil de trabalhar com ele, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir o meu miolo. Cobrir, ó. Vou enrolar, tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar cola já na parte certa, pra não passar muito. Ficar sobrando muito. Então, eu botei aqui, ó. Tecola, tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colar. Quando eu colei, sobrou excesso de papel, tá vendo? O que é que eu faço? Eu tiro. Eu nunca jogo fora. Eu sempre reaproveito. Porque eu não sei se eu vou precisar depois, aí, ó. Eu... Sobrou ainda, ó. Um retângulo, tá vendo? Que eu posso usar pra outra coisa. Então, eu fui lá, ó. Colei bastante. Segura um pouquinho. Ó, não ficou assim? Você vai fazer o quê? Você vai dobrar isso aqui, ó. Pra dentro. Você não precisa nem colar quando você dobrar, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Pronto, fiz isso. Eu não fiz isso? Eu tenho a minha base do foguete, já pronto. Aí, ó. Sobrou papel. Mas eu quero o meu... Eu não quero o meu foguete. Eu não quero ele todo amarelo, não. Eu vou fazer a parte de cima do meu foguete. Então, eu vou pegar a outra coisa. Deixa eu ver a outra cor que eu tenho aqui. Eu tenho... Tá assim de amarelo. Ah! Eu tenho azul. Olha aquele azul que sobrou, lembra? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um funil. Um cone. Você já viu o funil? Já fez? Você faz isso aqui, ó. Você vai fazer um chapéuzinho. Aí, você vai medir. Então, tá muito grande. Então, não vai ficar legal. Eu vou lá e corto. Eu corto, mas eu não jogo fora, tá? O que sobra é guarda. Porque eu posso precisar. Aí, agora sim. Desse aqui, ó. É só pegar isso aqui e fazer um cone. Um chapéuzinho. Ó. Quando eu fizer isso, eu vou ver o tamanho do meu foguete. Ó. Tá? Então, eu vou lá e colo. Então, eu vou pegar um ladozinho e vou colar. Quando eu colo, eu seguro um pouquinho. Porque, às vezes, quando eu colo logo, ele fica mole, né? Então, eu vou, ó. Segura um pouquinho. Com todo carinho. Ó. Pra ver se tá tudo ok, tá? Se não tiver. Aí, depois, o que é que eu faço? Eu vou e corto esse excesso aqui, ó. Ó. Ah, outra coisa. Esses miolinhos de papel, você pode guardar. Quantos você for esvaziando aí na sua casa, acabando o papel, você vai guardando. Você guarda num lugarzinho que não faça tumbo, tumbo, intúdio, tá? Aguarda aí. Mãe, eu tô guardando porque a gente vai usar na aula de ar. Porque a gente vai usar muito isso aqui. Ó. Peguei isso aqui. Vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa parte e eu vou colar aqui do meu foguete. Essa é a parte de cima do meu foguete, tá vendo? Então, eu vou lá. Eu vou passar cola agora aqui. E aqui do lado. Então, eu vou pegar a cola, ó. Eu vou passar isso. Porque eu quero que a minha base fique colada no meu funil. Aí, eu vou passar isso aqui. Lembrando que se você não tem papel colorido, você pega um papel branco e cola. Pega umas duas folhas aí. Ó. Aí, eu pego essa parte aqui e eu vou fazer isso aqui. Ó. Tá vendo? Eu já tenho a base do meu foguete. Que parece uma casinha também, um castelo, né? Vou ver se esse ano eu consigo juntar essas coisinhas pra formar um castelo. Porque eu vi um castelo bem bonito. A gente tá fazendo tudo com isso aqui. Em caixa de papel. Sabia? Caixa de papelão. A gente faz um castelo lindo. Ó. Aí, vocês estão lembrados que quando a gente utilizou, sobrou essa parte aqui? Eu vou usar. Eu não vou jogar fora. O que é que eu vou fazer? Ó. Eu vou fazer... Que esse... Como esse papel é duro, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ele e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar pra fazer tipo um triângulo. Tá vendo? Só que eu quero ele maior. Então, eu vou medir. Vou fazer assim, ó. Ó. O quê? Eu quero aqui é fazer isso aqui. Triângulo. E eu vou fazer isso aqui. Porque eu vou colar ele aqui, ó. Tá? O meu triângulo. Então, tem que ser um papelzinho bem durinho. Então, eu já fiz um. Eu vou lá, meço e faço o outro. Deixa eu ver como tá. Deixa eu ver como tá. Deixa eu ver como tá. Então, eu vou pegar... Vou fazer o outro, tá? Então, já fiz um. Estamos fazendo hoje na aula o quê? de arte. A aula de arte, a gente vai usar muito, muito sucata. Não só sucata, tá? Mas a gente vai... Temos o nosso livrinho que vem mostrando a gente fazendo muita coisa. Mas a gente vai reaproveitar bastante esses materiais de sucata. Porque a gente sempre vem cá, né? Nós sempre compramos. Estamos comprando coisa. Seja brinquedos, seja roupa. E sempre vem embalagem. A gente sempre guarda. Ah, vou jogar fora. Aí, quando a gente faz isso, tá poluindo o quê? O meio ambiente. E quando a gente recicla, a gente tá ajudando o meio ambiente. Então, é uma boa maneira de se ajudar, né? E aí, a gente faz brinquedos divertidos. A gente pode brincar. Ah, eu tenho muito brinquedo. Eu não preciso fazer brinquedo com sucata. Que bom que você tenha muito brinquedo. Mas sabia que você pode criar brinquedos com reciclável e doar para aquelas criancinhas que não têm? É. Você não doa seus brinquedos que você não usa mais? Não doa? Então, você pode doar também brinquedos que você fez com sucata. E eles vão gostar do mesmo jeito, sabia? Você fez com todo carinho. Eles vão amar. Então, é um mais um motivo. Eu não fiz isso aqui, mas eu não quero que fique aparecendo isso aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou cobrir. Então, o meu foguete já tem azul e amarelo. E eu vou usar amarelo. Lembra daquele pedacinho que eu tinha? Pronto, eu vou utilizar ele. Por quê? Eu vou cobrir o meu triângulo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E isso aqui. E depois eu corto ele, certo? Vamos lá? Então, eu vou pegar meu triângulo. Vou passar um pouquinho de cola. Ó. Eu vou passar a cola dos dois lados, tá? Então, eu vou passar aqui. E vou passar aqui. Aí, eu vou pegar esse aqui. Colei. Aí, eu vou lá e recorto. Ó. Aí, essa parte aqui, eu vou lá e vou colar de novo aqui, ó. Não passei cola dos dois lados? Pronto. Aí, eu tenho aqui, ó. Ah, se você quiser ter outra cor, também pode. Não precisa ser só da mesma cor, não. Eu vou utilizar pra não estragar aquele papel, tá? Então, eu já usei. Agora, eu vou cobrir o meu outro triângulo. Lembra que foram dois, né? Então, eu vou pegar e vou cobrir novamente. Aí, o que que eu faço? A mesma coisa. Eu vou lá, boto cola nos dois lados, tá vendo? Que eu não quero que fique aparecendo isso aqui. Eu vou botar cola dos dois lados, ó. Aí, eu vou lá, pego no papel, colo. Ó. Aí, depois eu vou, já vou tirando esse pedaço. Ó. Aí, sobrou o que eu faço, vou de novo, ó. Pego, já colei um lado, aí vou lá e colo de novo, ó. Aí, eu vou lá e recorto. O foguete é o meio de transporte, não é? É o meio de transporte o quê? Aquático, aéreo, terra-este. É o meio de transporte aéreo. Por quê? Porque ele se locomove no ar, não é? Ó. Fiz minha primeira parte. Aí, eu deixo cá. Não vou colar já, não, tá? Lembra que eu dobrei? Deixei uma dobrinha. Por quê? É essa dobrinha aqui que nós vamos colar no nosso foguete, tá? Então, ó. Vou pegar aqui e vou colar aqui, ó. Ó. Pra ficar o nosso foguete, né? O foguete tem que ter as suas partezinhas, ó. Tá vendo? Por isso que eu deixei essa abinha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou passar cola. Colar. Passei cola e vou colar aqui. Fica bem fácil pra colar quando a gente faz isso, ó. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Passei cola. Foi. Aí, eu vou lá, ó. Passo cola só nessa aba aqui, ó. Não bota muita cola, não. Porque se você botar muita cola, ele demora a secar. Aí, você vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui, agora, ó. Tá vendo? Nosso foguete já tá criando forma. Pronto. Terminei. Não, nada. Terminei, não. Eu vou decorar ainda meu foguete. Então, eu vou pegar... Eu quero que meu foguete tenha... Como o meu foguete, ele vai viajar pro espaço, eu quero que no meu foguete ele tenha estrelinhas e uma lua. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel de outra cor, que não pode ser da mesma cor, tá? Já tá assim, tá vendo? Aí, eu vou pegar um papel de outra cor. Deixa eu ver qual é a cor que eu tenho. Ah, eu vou deixar agora um pedaço de papel branco. Ó, papel branco. Aí, eu vou desenhar. Se você consegue cortar sem desenhar, tem. Se você não consegue, você faz o seguinte, ó. Não precisa ser grave, tá? Tira só uma faixinha. Ó, como é que você faz uma lua? Você faz isso aqui, ó. É como se você fosse arredondar, tá vendo? Aí, você faz isso aqui, ó. Ó. E aí, você tem uma lua. Aí, você vai e cola lá. Aí, eu pego um pouquinho de cola. Sempre pouca cola, tá? E eu vou decorar o meu foguete. Ó. Eu vou botar essa minha lua aqui. Tá vendo como ficou? Eu vou lá e cola. Deixei. Agora, eu vou pegar... Vou fazer outra lua. Então, eu pego meu papel. Vou mostrar de novo. Pega aí o ritmo pra fazer o papel, tá? Ó. Não tem mistério nenhum pra fazer a lua. Peguei um quadradozinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou arredondar de um lado. Como se eu fosse fazer uma melancia. Ó. Aí, eu pego da pontinha que eu arredondei. Eu já vou fazendo tipo um círculo. Ó. Vou arredondar. Ó. E aí, eu tenho, ó. A lua. Certo? Aí, eu pulo e colo a minha lua aqui. Tia, e agora? Eu preciso de uma estrela. Como é que eu vou fazer uma estrela? Ó. Eu posso fazer uma estrela já direto no meu papel. Não posso? Mas, se eu não sei, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer dois triângulos. Então, como é que eu faço dois triângulos? Eu vou recortar. Recortei, tá vendo? Tem que ser do mesmo tamanho, tá? E aí, eu faço assim, ó. Triângulo. Quadrado. Ó. Eu vou cortar esse quadradinho no meio. E aí, eu tenho o quê? Dois triângulos. E como é que eu vou fazer a lua agora? A estrela agora. Eu pego ele, ó. E eu vou colar ele assim. Ó. E aí, eu tenho uma estrela, tá vendo? Deixa eu mostrar. Espera aí. Deixa eu só ver aqui que caiu um negócio no olho. Tia. Pronto. Ó. Colei, tá vendo? Aí, eu pego um pouquinho de cola só e passo aqui no meio. Aí, eu faço isso aqui. Tô vendo? E aí, eu vou... E decoro. Ó. Tem uma estrela. Então, eu tenho... O meu foguete tem duas estrelas. Eu vou fazer... Eu fiz desse lado. Agora, eu vou fazer desse, tá? Então, eu vou pegar lá do mesmo jeito. Lembra? Então, eu pego... Tem que ser sempre quadrado, tá? Então, eu faço ele... Arredondo ele por dentro. Depois, eu vou arredondar ele por fora. E aí, eu tenho a minha lua. Dessa vez, a minha lua vai ficar aqui. No meio. E eu quero duas estrelas. Porque aqui, eu tenho duas luas, tá vendo? Aqui, eu vou querer duas estrelas. Estrela. Então, como é que eu faço a estrela? Quem lembra? Quadrado. O foguete caiu, acredita? Quadrado. Imagina você viajando no espaço em um foguete. E se esse foguete fosse construído por você? Agora, esse foguete que nós estamos fazendo aqui, ele vai viajar no espaço? Não, mas a gente... Nós podemos usar o quê? A nossa imaginação. Aqui, ó. Com a nossa imaginação, a gente viaja para todos os lugares, sem sair de casa. Então, é como se a gente estivesse, ó. Hum, viajando. Não é? Mas é só na nossa imaginação. Não é? Então, fiz minha estrela. Ah, você só não precisa fazer branco não, tá? A estrela você vai fazer do que você quiser. Ó, já tem outra estrela. E aí, ó, eu vou colar essa estrela aqui. Vou botar essa estrela aqui em cima. Vou decorar meu foguete como eu quiser, tá? O foguete, você vai criando, você vai usando as suas cores. Deixa eu pegar aqui outro pedacinho. Vai tirar a faixa do branco, tá vendo? Com esse papel branco, eu posso já guardar o que sobrar para outra atividade. Qual é a nossa próxima atividade de arte? Você vai usar, guardar o quê para a tia? Um copinho descartável. Que nós vamos fazer uma arte usando um copinho descartável. Não, não vou dizer surpresa. Vai guardando, tá? Ah, eu também sei fazer um foguete usando essa parte aqui, ó. Mas aí eu teria que ter dois rolinhos desse para fazer um foguete maior. Então, na próxima, quem sabe, se a gente conseguir juntar, né? A gente faz um... Nós fazemos um... Faremos um foguete bem maior. Mas, por enquanto, vai ser esse mesmo, tá? Do nosso vai ser só um compartimento. O foguete maior seria para vocês, seus amigos de viajar junto, né? Aí você pode usar o seu bonequinho, que você tiver aí. Esse aqui só dá para um. Mas o outro, que a gente vai fazer no futuro, aí dá para vários bonequinhos usar. Se colocar os seus bonecos. Pronto. Eu também posso decorar aqui. Então, eu vou desenhar um... Vou fazer um lado uma lua. Um lado eu faço uma estrela. Já que eu estou usando muito lua e estrela. Então, ó. Fiz a lua. Olha. Aí eu vou lá e coloco na minha asa. Aí, do outro lado eu vou lá. Vou fazer outra lua. Acredita no meu papel fogo? Eu tenho que tirar outro. Eu tenho que tirar outro. Então, eu vou fazer outra lua. Para colocar na outra parte do foguete. Porque não vai ficar diferente, né? Então, eu vou fazer essa aqui. E agora eu vou fazer outra estrela. A estrela é bem fácil. Quadrado, né? E você vai fazendo o que? É só você pegar os dois. A parte do triângulo. Olha. E fazer assim. Que você já... Quando você bota assim, você já tem uma estrela, tá? Então, ó. Então, a estrela. Temos o meu foguete. Tá faltando alguma coisa de foguete? Não tá faltando o foguete. Não tá faltando o foguete. Porque quando o foguete vai... Ele sai aquele foguete daqui, não é? Né? Vamos lá. Que é o gás. Juntos aqui. Não faz um... Aí eu vou pegar uma cor laranja. Que você pode pintar, tá? Ah, pode usar também papel celéfono. Só que eu não tô com papel celéfono agora. Aí eu vou pegar esse aqui mesmo. Eu vou querer uma taxa. Então, eu não vou usar muito papel. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe, pastorinha? Que você vai recortando assim. Ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Aí você tá fazendo foguete. Eu vou juntando, tá vendo? Recortou, fez isso. Ó. Ó. Fiz isso aqui. Tipo uma vassourinha. Por quê? Eu vou colocar ele aqui. Tá? Então, eu vou pegar lá. Vou abrir ele um pouquinho. E eu vou passar um pouco de cola aqui embaixo, ó. Essa parte aqui. Ó. Tá vendo? Passei cola. E eu vou botando o meu foguinho. Então, ele não precisa ficar muito alinhado, ó. Vou fazer isso aqui. Aí, segura um pouquinho pra ele colar. Quando ele colar, você solta. Ó. Tô só segurando, tá? Porque ele tá colando. Vou soltar um pouquinho de cola aqui, porque ele não prendeu direito. Tá vendo? Tá vendo? Foguinho. Ah, eu quero que o meu foguinho também tenha um pedacinho, um pouquinho de vermelho. Aí, eu vou pegar, ver se eu tenho um vermelho. Não tem um vermelho. E eu não tô com o meu lápis aqui pra pintar, né? Então, eu queria que ele ficasse laranja e vermelho. Mas não tem um vermelho aqui. Eu achei fofinho, ó. Então, eu vou pegar uma coisinha aqui, tem um contraste aqui. Deixa eu ver se eu tenho um papelzinho vermelho, né? Se tiver um vermelho, tá bem legal. Então, se eu não tenho... Ou você pinta, ou você cola um banquinho, tá? Eu só quero que ele dê um contraste. Então, eu vou pegar esse aqui. Se não tenho, então eu vou usar o branco mesmo, tá? E aí, esse é o pente maior, tá? Que eu quero que ele transpasse um pouco o outro. Então, eu pego, passo cola. Coloco. Aqui, eu vou botar aqui embaixo. Vou segurar um pouco pra ele colar. Deixa eu segurar ele um pouquinho, tá? Porque ele tá prestes a decolar. E o seu? Você conseguiu fazer? Foi bem fácil, não foi? É só cobrir o rolinho. Tá vendo? E aí, eu seguro um pouquinho pra ele colar. Pronto. Eu tenho o meu foguete, tá? Aí, deixa eu... Pera aí, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ele colar um pouquinho. E aí, eu vou falar... Escrever a palavra foguete. Ó, só... G... 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 Se eu perguntasse pra vocês, a palavra foguete tem quantas letras? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Ó, eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro fogais. Sete letras, quatro fogais. Ó, uma, duas, três consonantes. Tá? E aí, ó, o meu foguete. Ó. Vai decolar para o céu. E aí, ó, você tem um material reciclado. Se você tiver vermelho, você pinta... Ah, eu não tenho vermelho, mas você pode pintar, tá? Em vez de deixar branco. Foi porque eu esqueci de pegar meu lápis de cor. Então, ó, você pinta esse aqui de vermelho. Porque vai ficar o contraste, laranja com vermelho. Aí, vai ficar umas coisas mais fortes. Eu não tenho branco, mas você pode pintar como você quiser. E aí, ó, o seu foguete vai para o céu. Ele vai, ó, vai, vai, vai. Ele vai para o espaço. E ele vai encontrar os planetas no espaço. E aí, depois, ele vai pegar muitas informações no espaço. E ele vai trazer de volta para o nosso planeta Terra. Para a gente conhecer um pouquinho mais do espaço. Porque todo mundo tem curiosidade de conhecer o espaço, não tem? Como será o espaço, né? Será que tem vida fora do planeta Terra? Então, aqui, ó, nós temos hoje o nosso foguete. Deixa eu colocar aqui. Nós não vamos usar os nossos livrinhos agora, tá? Nós só vamos usar o nosso, começar a usar os nossos livros após o dia 15. Então, nós vamos ter essa semana, a próxima semana, só de revisões. Por isso que, na aula de arte, nós vamos criar objetos, brinquedos, usando só sucata. Então, agora, ó, eu vou botar o meu foguete aqui. Que ele vai ter espaço. E aí, que tal? Sabia que quando vocês estiverem um pouquinho mais na frente, vocês já estiverem escrevendo e lendo. Nós vamos criar. Nós vamos confeccionar o nosso brinquedo de arte. E aí, vamos criar a historinha sobre arte. Sobre o objeto que a gente fez na aula de arte. Não vai ser legal? Porque a gente vai fazer, ó, a interdisciplina com português e arte. Vai ser bem legal, não é? Olha, hoje nós trabalhamos de matemática. Nós fizemos o nosso dado. Usamos sucata. Não foi que a gente pegou caixa? Eu trouxe uma caixa, você usou uma caixa. Então, nós criamos o nosso dado. Que esse dado a gente só vai usar hoje? Na aula de hoje? Vamos usar muito. Hoje, na aula de arte, nós fizemos o quê? O nosso foguete. O nosso foguete, hoje você pode brincar com ele à vontade, que ele é super fácil de fazer. E depois você doar para alguém. Ah, tia, eu não quero mais. Aí eu fiz, eu vou jogar fora, eu vou jogar no ambiente. Você teve tanto trabalho. Em vez de você jogar fora, dá para alguém, alguém sempre vai querer. Porque ele vai estar bonitinho, coloridinho. Todo mundo vai gostar de brincar com ele, certo? Então, nada que você fizer nas nossas aulas, você vai jogar fora. Você sempre vai reaproveitar. Combinado, meus amores? Ó, nossa aulinha de arte vai ficando por aqui. E na próxima semana, não esquece o nosso copinho descartado, tá? Ah, e um pedaço de cordão, se você tiver. Beijo e até a próxima aula.